Parabéns, tu preencheu todos os requisitos e tá contratado. Só uma pergunta. Vocês têm Unimed? Se essa fosse sua empresa, qual seria a resposta? Diga sim e faça a diferença. No Plano Ambulatorial Empresarial Regional da Unimed Noroeste, você tem 40% de desconto nos primeiros três meses. Claro que nós temos Unimed! Saúde é uma das marcas da nossa empresa. Unimed Noroeste RS, para a sua empresa fazer a diferença.